Sente o grave do mega batidão oficial Vem morena pros meus braços, vem morena vem dançar Quero ver o requebran, quero ver o requebrar Quero ver o remexendo o resfonego da salcone daqui só raiar Quero ver o remexendo o resfonego da salcone daqui só raiar Esse teu fundado tem o bem do pé do meu pescoço Raiar e pio corbo da gente, faz um véio fica moço Esse teu fundado tem o bem do pé do meu pescoço Raiar e pio corbo da gente, faz um véio fica moço Vem morena inseto faz de amor em noque Vem morena inseto faz de amor em noque Vem morena pros meus braços Vem morena pros meus braços Vem morena inseto faz com vocês Vem morena inseto faz de amor em noque Com vocês, DJ Oliver, o mais brabo de curapa Não tem que